Olá, professor! Olá, professora! Apresentamos a você as atividades 1 e 2, as referências complementares e a bibliografia propostas no manual do professor de A Demanda do Santo Grau, o manuscrito de Heidelberg. Vamos, então, às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Apresentamos a seguir propostas para o trabalho na área de linguagens e em língua portuguesa. Na pré-leitura, é interessante que os alunos pesquisem mitos e lendas medievais. É possível também estabelecer paralelos com a poesia lírica e com o amor cortês. Esse amor era um jogo sublimado de disciplina do desejo e reafirmação dos vínculos feudais entre suzerano e vassalos. A posição amorosa deveria estar vinculada ao valor pessoal daquele que aspirava a cortejar uma dama. Ele deveria ser leal e cortês, elogiar a amada e até mesmo ostentar virtudes bélicas nos torneios e combates. Durante a leitura, os estudantes são convidados a montar um jogo de RPG, a partir das personagens e das tramas presentes ao longo da demanda. Essas narrativas constituíam discursos moralizantes. Os temas mais frequentes na Idade Média são amor e luta. O amor, eixo da poesia lírica, enaltece o amor infeliz, como acontece nas cantigas de amor e de amigo. Já a luta é o eixo da matéria épica, das epopeias nórdicas, das canções de gesta e das façanhas de Carlos Magno. A cavalaria é uma instituição firmada no sistema feudal por volta do ano 1000. É importante também articular língua e literatura. Nessa época, muitas línguas europeias estavam em processo de formação. Por isso, o texto apresenta inúmeras marcas de oralidade, como a repetição de conjunção coordenativa encadeando o discurso. Por exemplo, Igalaat não respondeu nenhuma palavra e dirigiu-se para a frente do cavaleiro, e ele veio tão ligeiro quanto pôde. Esse é um procedimento comum em textos medievais, e revela o pensamento teocêntrico da época. Dentro da visão cristã, desaparece a temporalidade. Os fatos não se condicionam, nem são causa ou consequência de outros, mas são desígnios divinos. E por isso, nos textos, a coordenação acaba predominando sobre a subordinação. Depois da leitura, a turma organiza uma playlist de músicas medievais e contemporâneas ligadas à temática do amor e do heroísmo, associando as músicas a episódios do livro. Na proposta de Atividades 2, exploraremos, em abordagem interdisciplinar, o universo de A Demanda do Santo Grau. A história e o mito são duas formas de conhecimento. A história trata dos fatos reais e objetivos, enquanto o mito parte da realidade, mas a transfigura com a imaginação. Os relatos do mito são da esfera do sagrado, buscando equacionar questões espirituais e materiais da sociedade. Sendo uma manifestação do imaginário, o mito está presente em todos os espaços e épocas. É na relação entre o real e o imaginário que surge a demanda do Santo Grau. Para os medievais, escritos como os arturianos eram considerados portadores de acontecimentos verídicos, históricos. Na pré-leitura, os alunos exploram diversas lendas associadas aos grandes temas da prosa medieval, o amor e a luta, só que agora, em parceria com os professores de ciências humanas, os estudantes exploram e mergulham no contexto histórico-cultural da Idade Média, a partir da figura dos cavaleiros medievais e do código de cavalaria, por meio de imagens e documentos de época. Durante a leitura, os estudantes podem elaborar um relato de viagens, baseado em mapas e documentos medievais, simulando a viagem de um peregrino. Para isso, em parceria com professores de ciências humanas também, devem utilizar informações sobre o cotidiano e o imaginário da época. Depois da leitura, os alunos montam a galeria de pinturas, a partir da rica iconografia medieval de manuscritos e códices. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto